Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma linda mesa como essa, né? Uma mesa muito grande, tem 1,30m de piâmetro, né? Isso aqui é ótimo para o pessoal que gosta de jogar umas cartas aí, né, pessoal? Então, eu vou estar mostrando aí todos os detalhes aí, né? Como eu fiz e como eu faço para fazer essa estrutura aí que é bem resistente, né, pessoal? Então, fiquem e acompanhem o vídeo aí que com certeza vai ser bem aproveitoso aí para nós. Bom, então, para começar nessa mesa, né, pessoal? Eu vou começar pela parte da armação dela, né? E daí em seguida eu vou estar mostrando o tampo, né, pessoal? Então, para fazer a armação dela, né? Eu vou estar precisando aqui, né? Eu estou usando madeira de eucalipto, né? Então, eu vou precisar de 8 pedaços com 80cm de comprimento por 14 de largura, né? Então, 8 pedaços com 80, né? 2 pedaços com 95, com 14 de largura E 2 pedaços com 90 por 14 de largura Então, esses 8 pedaços aqui vão ser os pés da mesa, né? Que eu vou fazer em cantoneira, né? Então, eu vou estar mostrando aí como é que eu faço para fazer os pés, né, pessoal? Não perca o vídeo aí, fiquem aí, acompanhem o vídeo aí que eu vou estar mostrando o segredo A gente vai fazer um pezinho de cantoneira aí muito simples e fica muito bom, né? Muito resistente aí para fazer mesmo Então, fiquem aí, acompanhem o vídeo Bom, pessoal, então os pés dela eu vou fazer assim como se fosse uma cantoneira aqui, né, pessoal? Vai formar uma cantoneira, assim, eu com uma perna de mesa muito resistente, né? Então, eu vou estar mostrando aí como é que eu faço a medida aí nesse ângulo aqui dessas pernas E o segredo aqui, ó, que uma fica mais larga que a outra, né, pessoal? Então, assim, eu vou estar passando as medidas agora, né? Que é o segredo que ela fechar certinho aqui, ó, o tamanho, ó Depois fica as duas juntas, ó, ela fica as duas partes iguais, né? Então, eu vou estar mostrando aí como é que eu faço essas medidas Então, eu vou pegar duas partes aqui, né, as duas de 80 Vou pegar lá de cima e vou puxar 14 centímetros aqui, ó Vou medir 14 aqui Então, eu risquei 14 centímetros desse lado Então, agora, desse outro lado de cá, eu vou medir 5 centímetros 5 centímetros Agora eu vou ligar aqui, desses 5 centímetros lá nos 14 lá em cima Ó, essa é uma peça, né? Então, agora, a outra peça fazer a mesma coisa lá de cima, ó Medir 14 centímetros lá de cima pra baixo Como essa parte eu medir 5 centímetros, nessa aqui eu vou medir 7 centímetros 7 centímetros, 7 centímetros e meio, ó 7,5 Daqui pra cá, né? Então, leva só marcada as duas peças, ó Um lado é com 7,5 e o outro com 5 centímetros Então, daí, marcada, só cortada Bom, então, eu já cortei todos eles, né? Deixei separadinho aqui, porque eu vou passar a tupi aqui, né? Uma peça meia cana, né? Pra ir fazendo aí os acabamentos, né, pessoal? Pra adiantar o trabalho Então, eu tenho que ver o lado certo aqui, ó Tentei o lado certo pra passar a tupi, né? Então, por isso, eu deixei separado Vou passar a tupi e vou ficar fazendo o acabamento Bom, então, agora eu vou pra montagem, né, pessoal? Eu já fiz aqui, né, os três furos de passagem, né? Então, a gente vai unir uma peça na outra Passa o C por uma cola, né? Pra ficar bem mais resistente, né? E aí Bom, então, Então, os quatro pés da mesa aí já estão prontos, né? Então, vamos dar continuidade aí, né? No resto da armação, né, pessoal? Então, agora vamos unir aqui as duas de 95, né? Tudo com as duas de 90, pessoal Se estiver gostando do vídeo, né, pessoal? Se inscreva no canal, aí, deixe seu like aí, né? Deixe seu comentário aí, sua dúvida ou sua sugestão, né, pessoal? Então, aqui nessas duas de 95, eu já fiz o furo de passagem aqui, né? Pra adiantar o trabalho Então, eu vou unir essas de 95 por fora, né? Bom, então, tem essa parte montada, né? Agora, da estrutura, né? Agora, eu só vou colocar os pés aqui, né? Então, aqui, ó Eu já fiz também três furos de passagem aqui, né? Pra já adiantar o serviço Então, eu vou para afusar e colar eles aqui, ó E vai dar a estrutura da mesa É uma mesa bem grande aí Uma mesa redonda, né? Ela vai ter as circunferências de 1,30m ainda Tá? Bom, então, está aí, né? Nossa armação, nossa mesa aí, ó Pensei que ela ficou bem forte, ó Resistente, né? Por isso que eu gosto desse tipo de pé, né? De catoneira Que deixa bem firme, né? Então, né, pessoal? Aqui eu fiz uma mudança aqui, né, pessoal? Nesse quadrado do meio, aqui, né? Eu reduzi 10cm de cada madeira, né? Era com 80 e com 85 Então, agora ficou com 70 e 75, né? Eu reduzi para ele fechar Certa circunferência de 1,30m aqui, né? Então, agora eu vou estar dando uma lixada aí Vou lixar aí para dar acabamento aí Em seguida, aí eu vou estar fazendo o tampo aí Então, fica aí e acompanha, gente Bom, então, né, pessoal? Já dei uma lixada, né, pessoal? Agora eu vou estar mostrando aí mais um detalhe aqui, né? Que eu vou estar fazendo aí Antes de estar colocando câmera, pessoal Eu peguei 4 pedaços A fim desse aqui, ó Com 4cm de largura Então, esse eu vou parafusar por dentro aqui, ó Depois eu vou parafusar o tampo por baixo E não aparecer os parafusos em cima Então, eu vou parafusar um em cada lateral aqui Aqui Bom, então, pessoal Para fazer o tampo aqui Então, eu vou precisar de 3 pedaços de tábua de 30, né? Com 1,35m E 2 pedaços de 70 cm de comprimento por 30 Então, eu vou estar mostrando aí o que eu vou fazer para montar esse tampo Bom, então, eu vou estar botando esse tampo aí, pessoal Pegar aqui, ó Deixar de assim Eu vou sair com uma tábua bem no meio aqui, né? Eu já deixei marcado aqui, ó Mas é bem na divisão desse canto aqui, né? Então Aqui a gente divide o meio também, né? Vem com medida daqui Vou estar com 10 aqui Então, eu vou sair assim, né? Pessoal Com a primeira tábua centralizada no meio, né? Eu vou pregá-la com um preguinho aqui Só provisório Para ela ficar no lugar Depois eu viro ela Eu parafuso ela por baixo E ela botei para baixo aí em cima da bancada, né? Então, eu vou estar parafusando agora de baixo para cima Bom, então, isso aqui é nosso tampo, né, pessoal? Eu vou fazer uma correção antes aqui, né? Antes eu falei que é 3 tábuas com 1,35m, né? E 2 com 70cm, né? Mas, na verdade, vai 3 tábuas com 1,35m e 2 com 1,10m, né? Então, para fazer o círculo agora aqui Como ela vai ter 1,30m, né? Eu dividi bem certinho na metade Bom, então, para fazer essa circunferência, né? Eu peguei essa rapinha aqui Fiz um furo aqui Aí com 65cm para cá eu fiz outro furo, né? Que é a metade do 1,30m, né? Então, aqui eu já marquei certinho o centro aqui, né? Eu vou fixar com prega aqui Só para a gente fazer o giro aqui, né? Agora eu pego e boto a caneta nesse fundo aqui O que eu vou fazer é no círculo, né, pessoal? O círculo, então, agora é só passar a serra de cutigo, né? Pronto aí, né, pessoal? Já cortei ela do formato círculo, né? Agora eu vou dar uma lixada em volta aí E passar a tupia aí para estar finalizando aí esse projeto Bom, então tá aí, né, pessoal? Mais um projetinho finalizado aí, né? Uma mesa aí, ó 1,30m de diâmetro, né? Essa aqui é para jogar baralho, né? O pessoal vai se divertir muito em volta dela Então eu espero que eu tenha gostado do vídeo aí, né, pessoal? Até o próximo vídeo aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto